Deu uma paradinha, conferi os pneus, vi que tem algum vazamento, tá tudo tranquilo, não tem nada de vazamento A temperatura aqui ó, tá normal, né? O tanque tá cheio Falta aí mais 22 quilômetros pra me finalizar, finalizar o meu turno, vamos embora O tanque tá cheio Vamos lá O tanque tá cheio Fui, fiquem com Deus, tudo de bom O tanque tá cheio